Essa pré-candidatura é para valer, é para discutir a nossa cidade, é para debater. É lógico que a gente tem um calendário eleitoral para responder, as convenções vão ser no final de julho, começo de agosto, a gente tem que respeitar isso. Mas, diante de toda a repercussão que teve, são quase 40 mil visualizações, mais de 1.700 curtidas, quase 400 comentários... No vídeo de lançamento você está falando. ...de pessoas que apoiaram, que acreditam e que estão entusiasmadas, tanto quanto eu, na construção de um projeto de cidade. Então, não tem nem como recuar, eu acho que, lógico, tem que discutir, tem que conversar, tem que ter diálogo com todo mundo aí da oposição para a gente buscar um caminho para ganhar a eleição, mas eu acho que a gente precisa estar junto. Então, eu acredito que, estando junto, dialogando, a gente vai conseguir construir um caminho melhor. Mais com você na cabeça, é isso, eu estou entendendo isso, eu estou aqui para construir esse raciocínio. Fernando Circa não abre mão de ser o cabeça desse projeto de oposição, não de oposição não, porque agora é disputa da eleição, mas passa por você sendo o cabeça. Tocou o telefone, Fernando? O pessoal ligou e falou, Fernando, você colocou o vídeo, aqui eu estou vendo, tem 38 mil visualizações, mas não era isso que a gente tinha conversado, Fernando. Tocou o telefone, o pessoal que está mais próximo de vocês também se surpreendeu? Olha, de certa forma sim, mas todo mundo meio que esperava já. Você não avisou, você só, tipo assim, você fez uma coisa muito interna. Isso, a lançamento da candidatura foi uma decisão do Partido Democrático Trabalhista unilateralmente, é lógico, a partir disso meu telefone tocou, a gente vem conversando com todo mundo, dialogando, mas a candidatura está posta. Respondendo a sua pergunta mais objetivamente, Jerônimo, eu acho que, diante do projeto que eu venho construindo, diante do mandato que a gente construiu na Câmara, da eleição para deputado, que construí essa eleição para deputado sem o apoio quase de ninguém, foi na sola do sapato, na conversa, no diálogo mesmo, eu acho que não existe espaço para ser vice, eu acho que se for para tocar esse projeto é para ir para as cabeças, é para dialogar, é para trazer um conjunto de ideias e fazer diferente. Então, eu vou dialogar com todo mundo, a gente vai buscar fazer uma composição, mas eu vejo que dentro do que está posto hoje não existe espaço para ser vice, porque eu entendo que o projeto que a gente vem fazendo não vale a pena largar a mão de todo esse legado que eu venho construindo na Câmara, de todo esse trabalho que vem sendo muito bem feito de fiscalização, para ocupar uma vice. Se for para sair desse projeto no Legislativo, é para tocar um projeto de cidade, é para liderar e construir um movimento político, para a gente colocar a CIS nos trilhos de desenvolvimento novamente.